Os Três Porquinhos Está um dia muito bonito Espero que também venha a ser muito divertido Olha, são os Três Porquinhos Cada um de nós resolveu construir uma casa de acordo com o seu próprio gosto Sim, a sério Boa ideia Meninos, que tal se os ajudássemos? Ajo bem Boa, vamos Que simpático, muito obrigado Que género de casa é que vais construir, Cícero? Pensei em fazer uma casa feita de palha perto da floresta Vês ali? Há por aqui muita palha Sim, como a palha leva, vai ser fácil construí-la Sim Vamos começar Heitor, diz-me, como é que vais construir a tua casa? Estou a pensar construí-la com ramos perto do riacho Boa ideia, se trabalharmos os dois em conjunto acabamo-la no instante Pois é, resolvi construir uma casa de tijolos no cimo deste monte Acho uma ótima ideia Feita de tijolos será uma casa muito sólida Um, dois, três Uma casa de palha nós vamos fazer Como é fácil, é só vê-la crescer É só vê-la crescer Um, dois, três Ora, conta-lá outra vez Uma casinha de ramos É o que vamos fazer É muito fácil, é? Só vê-la crescer É só vê-la crescer É, é, é Só vê-la crescer Uma casa de tijolo É aquilo que nós vamos fazer Ainda que goste Vai ter que ser Vai ter que ser Tijolo a tijolo Ela vai crescer Viva, viva, viva Já está, já está pronta Já está pronta Já está pronta Boa, viva Viva O que foi? Se afetarmos a casa com muitas flores Vai ficar ainda mais bonita Ah, achas? Acho Vamos apanhar flores Sim Ai, que divertido Estou cheio de fome Eu também Tens alguma coisa para comer? Ah, já sei Oh, vejo que a tua casa também já está pronta Querem vir apanhar flores connosco? Vamos enfeitar a nossa casa nova E se fôssemos antes à floresta? Se calhar poderíamos apanhar uvas para comer Agora que falas nisso também estou cheio de fome Então vamos à floresta Onde é que estão essas uvas? Devem estar algures por aqui perto Ai, estou cheio de fome Eu também já comi qualquer coisinha E eu também tenho fome O que está aí? Estou impaciente para comer-vos a todos Ai, eu não fujam Voltei a querer Voltei a querer Ai, eu não fujam Vamos para a casa do Cícero O quê? Pensam que estão seguros dentro dessa cabana de palha? Que idiotas Vou começar a superar E a casa vai toda pelo ar Ai, vamos esconder-nos todos na casa do Heitor Ai, vou comer Uma casa de ramos Vou começar a superar E a casa vai toda pelo ar Ficaste com uma casa toda bonita Pois fiquei E é tudo graças à tua ajuda Mimi Um lobo Um lobo E agora? O que aconteceu? A minha casa de palha E a casa de ramos O lobo destruías de um só sopro Como? Vou começar a superar E esta casa vai toda pelo ar Ainda de pé? Assim não pode ser Vou tentar outra vez Mais veja Com uma casa de tijolo? Não vai conseguir Não se ouve nada O lobo deve ter sido embora de vez Deve ter desistido Ei, ei Estou a ouvir uns ruídos estranhos O lobo foi para o telhado O quê? Está a ver se entra pelas chaminas E agora? Não se preocupe Tive uma ideia Vamos livrar-nos dele Tive uma ideia Tive uma ideia Tive uma ideia Ninguém deita abaixo uma casa de tijolos